Ahem, 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 boa tarde. Já queria começar esse vídeo agradecendo pelo feedback do último vídeo e pela galera que se inscreveu no canal, o último vídeo foi muito forte. E durante esse período de umas duas semanas que eu fiquei sem postar nada, aconteceu coisa pra caralho. Vamos começar primeiro com as notícias ruins. Vocês devem lembrar que eu tava fazendo um trajeto pra conseguir moedinha, pra conseguir comprar ember na loja, né? E o que acontece é que na minha penúltima live eu acabei gastando todas as minhas moedinhas meio que dando tiro, porque eu tava quase pegando cinco estrelas e eu sou um merda. Mas se você ver aqui na lojinha, eu tô com até que bastante desses brilhos estelar aqui. Se eu der mais alguns tiros eu consigo comprar ember, então esse mês a C3 da ember tá garantida. Mas como é que eu consegui fazer isso? Digamos que essa última semana eu meio que tava com o cu virado pra lua. O que aconteceu foi o seguinte, eu tava jogando aqui, né, farmando umas geminhas pra conseguir dar tiro, e eu acabei no meio do caminho desistindo de pegar o arco do Tignari, porque eu pensei, caralho, uma Jean ia ser muito foda. Então eu marquei a Jean no banner e dei mais um tiro, porque eu sabia que daqui a pouco ia vir um cinco estrelas. E adivinha só o que que veio pro papai? Exatamente, veio o Albedo. Cara, eu fiquei puta, eu nunca me arrependi tanto de algo na minha vida. E pra ajudar mais ainda na merda que eu tinha me enfiado, quando você pega um personagem em cinco estrelas, você não ganha daqueles brilhos estelar. Porque no caso, se fosse uma arma, eu teria ganhado dez. Mas tudo bem, deu muita merda? Deu. Mas a gente ia resolver. Basicamente, eu fiquei a semana inteira igual um caracudo jogando esse jogo. Eu fiz todas as missões do Archonji que tinha pra fazer em Sumerun. No caso, agora eu tô liberado para ir em Fontaine. Fiz várias missões secundárias. O P é a porra da... O P é a porra da estátua elétrica. Inclusive, é o Open Live. Se você quiser olhar, tá liberado aí no canal. Bota nas lives aí, ô filha da... Eu fiz a porra toda que tinha pra fazer. Eu só não explorei o mapa, porque explorar o mapa é o caralho. Eu vou pagar alguém pra fazer isso pra mim. Mas eu fui dando tiro pra caralho. O meu plano era o seguinte. Eu queria dar todos os tiros que eu conseguisse nesse terceiro banner. Pra tentar pegar a porra da C3 da Amber. Porque daí eu já consegui a C4 garantida junto com a constelação que vem na lojinha. E... Não deu certo. Eu peguei um Kaia C1 e uma fodendo Lisa C3. E não peguei a porra de uma Amber. Até aí, você deve estar pensando que deu tudo errado. Só que por algum caralho de motivo, do nada, nessa semana, o meu cu ficou virado pra lua. Primeira marcação de cu virado pra lua. Eu dei um tiro no banner do mochileiro e brilhou. Não só brilhou, como veio uma arma. O que me deu 10 brilhos estelares pra ajudar o papai aqui a conseguir pegar a Amber na lojinha. Inclusive, essa daqui é uma arma boa pra caralho. Eu acho que é uma das melhores armas que eu poderia ter pego. Tá entre ela, Falcão e os dois arcos que tem no banner do mochileiro. Então, assim, cara, perfeito. Não podia ter sido melhor. E vocês lembram que eu falei que eu queria uma Jean? Dá uma olhada no que aconteceu na live passada. Vambora. Pou! Mais um tiro. Bum! Mano, um T4 vem. Não fudendo! Tamo junto, chat. Tamo junto pra caralho. Ah, mano. Que delícia. Exatamente, seus boiola. Eu tenho uma Jean. Quero que se foda. Bom, essa Jean aqui, ela vai ser boa pra cacete. Além dela ser a Nemo, o que já é bom pra caralho por si só. Ela é uma puta de uma healer. E ela tem uma interação muito característica com a ult do Benete. Que é o que a gente chama de a Jean Sunfire. O que é muito foda. Porque ajuda pra caralho a Bárbara a vaporizar os ataques carregados dela. A pica é. Eu não upei essa Jean e eu não tenho artefato pra ela. Pra ser bem honesto, eu nem tava esperando que eu ia pegar ela. Eu tava dando tiro assim, na esperança de talvez pegar uma Ibera. Eu nem imaginei que podia vir a porra da Jean. Mas é isso aí. Faz o L. Tava com o cu virado pra lua. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. E vamos que vamos. O vídeo de hoje vai ser o pano dessa gostosa. E eu vou usar as duas resinas frágeis que eu tenho. Pra ver se eu consigo, né, botar uns artefatos nela. Porque o bagulho tá triste. Eu me lembro, inclusive, eu já consigo botar ela no, né, no nível 50. Eu não consigo, não. Eu tô usando droga. Consigo, caralho. Nossa senhora, de onde é que eu tirei tanto semente de Dandana, meu viado? Pô, eu nem lembro de pegar essa merda. Bom, é isso aí, né. E eu acho que não vale tanto a pena upar o talento da Jean, né? Ou vale. O bagulho, velho, é que eu nunca usei uma porra do Madin na minha vida. Então eu não faço nem ideia de como é que usa esse boneco. Por exemplo, a Sucrose eu tô ligado que não preciso pra talento, mas a Jean precisa? Eu imagino que a ult talvez seja interessante de upar, né? E que eu me lembro era baseada no ataque dela pra curar, né? Pô, é um boneco mais estranho. Honestamente, eu me recuso a pesquisar guia sobre a Jean no YouTube. Então eu vou tentar me virar nos 30, velho. Eu acho que eu vou só upar o nível de talento dela. Eu tô pensando em botar taxa na tiara pra ajudar a procar a Favonius. Vamos botar ataque porcentagem no cálice, já que ela não precisa de dano anima nem proficiência, né? O foco dela não é fazer reação elemental. E botar recarga de energia na ampulheta, velho. Porque eu preciso que ela esteja sempre pronta pra ultar. Não me parece uma configuração ruim pra Jean, tá ligado? E convenhamos, a Jean ela vai ir num time que tá ela, o Benete e a Bárbara. Cura não vai faltar, né? Então eu não preciso que a Jean cure pra caralho também. Mas qualquer coisa, hein, mano? Vocês me dão umas dicas aí e falam o que eu posso falar. Puta que pariu, eu tô com a arma errada. Nossa senhora! Calma aí, calma aí, cubo, calma aí. Não, vamos assim mesmo, vamos assim mesmo. Será que dá dano? É, não dá dano, né? Só que assim, o Baron Bunny sempre vai gritar, né? É, o Baron Bunny sempre vai gritar. A gente tem que ver as coisas pelo lado positivo, às vezes. Pega esse cubo aqui, é tranquilo, né? Porque eu me lembro que tem até um vídeo no canal de como lutar com essa porra desse cubo, velho. Não assista, tá? Não assista. Não vale a pena. Esse arco aqui do Tartar, ele é feio pra caralho, né? Puta que pariu, velho. O arcozinho feio do cacete, velho. Ele é tão pequenininho, olha. Parece um arquinho de brinquedo. Agora é só pegar essas porrinhas aqui. Cara, até hoje eu não sei, velho. Se dá pra matar ele de primeira, porque ele sempre volta, né? Com uma piroquinha de japonês de vida. Tem como vir quatro do bagulho já ou nem? Tá, porra. Isso daqui veio uma merda, né? Já vamos trocar a porra do arco, porque puta que pariu, né? Não dá. Aê, porra. Tamo junto. Agora ela tá com o arquinho certo. Inclusive, muito mais bonito esse arco, né? Eu não sei se é impressão minha, velho. Mas eu sinto que o arcano original é maior do que o Estrela Invernal. Eu sinto que o Estrela Invernal é um arco mó pequenininho, velho. E eu nem comecei a falar da estética dele, né? Tô falando só do tamanho. Não que o tamanho seja documento, né? O importante é saber usar a ferramenta. Enquanto o hipostase volta, eu vou formar uns artefatozinhos pra Jim. Assim, ó. Tecnicamente, é uma configuração bem tranquila, né? É recarga, ataque e taxa crítica. Não é tão absurdo assim de conseguir, né? Aham, aham, aham. Vambora. Eu não lembro o que que tem nesse domínio. Eu vou torcer pra que a minha Imbra consiga resolver o problema. Ó, a única coisa que eu consigo pensar aqui que vai comer o meu cu é aquele Fatui Pyro, tá ligado? Ah, que legal. Muito zika do baile, tá? Adorei. Nossa, não. Perfeito esse daqui. Ah, até que foi de boa, vai. Ah, 50 segundos. Não, tá bom pra caralho, cara. Ô, ô, ô. Não vou reclamar não, tá ótimo. Parabéns, hein, velho. Parabéns. Agora vai vir só donzela, né? Só pra... Ai, caralho. A vida é muito boa, né, velho? Olha que vida incrível. Nossa. Não, se esse daqui não é uma benção divina, eu não sei o que que é, cara. Cara, eu não vou conseguir nenhum, né? Eu não vou conseguir nenhumzinho, né? Só de sacanagem, só de meme. Puxa a galera pra cá. E ninguém ficou perto do Barão Bunny, né? Preconceito isso daí, tá? Preconceito. Chega perto. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, cara. Ah... Isso daí é bullying com o meu Barão Bunny, velho. Agora vocês estão fodidos, agora vocês estão fodidos, agora vocês estão fodidos. Toma, porra! Blincar com o Barão Bunny é muito intenso, velho. Você nunca sabe quando ele vai explodir sem querer. Você tem que acertar o pezinho com um monte de cara querendo cometer o cu. Mó da hora. Agora vai vir pelo menos uma peça boa, né? Vai vir, pô, vai vir uma tiara de taxa, um bagulho zica, né? Eu tô ligado, eu tô ligado. É, veio uma tiara de dano, mas não é bem o que eu tava querendo. Mas, ok, veio uma tiara de dano. Cara, o foda é que se isso daqui fosse de qualquer outro set até que tava legal, mano. Se me desse um bagulhinho aqui, tá ligado? O 4 estrelas também usava. Não, calma aí, calma aí que a esperança é a última que morre. Brasileiro não desiste nunca. Um segundo. Eu tenho fé no coração das cartas, velho. Essa síntese aqui vai salvar o dia. Quer ver? Se liga. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Eu tenho convicção do que eu tô falando. Eu confio. Mano, a gente tem 7 possibilidades aqui. Não tem como dar ruim, velho. Vambora! Pou! Vamos lá. Tá, ok. Vai, ok. Ataque? É, talvez eu tenha que me virar nos 30 mesmo, né, velho? Tô louco. Isso daqui dá pra usar. Bônus de cura, daorinha. Isso daqui também dá pra usar. É ataque. Adin usa ataque pra curar. Isso daqui não tem nem como conversar. Ok. Tá, pelo menos a gente conseguiu fechar o sombra verde com artefatos que até que fazem sentido, né? Bônus de cura, ataque. Adin usa ataque mesmo pra curar? É, é baseado no ataque. Então tá safe, tá tranquilo. Inclusive, já vamos opar esse talentinho aqui dela? Pou! Vamos lá bater no Kubanemo de novo. Olha, no final, meio que a síntese salvou o rolê mesmo, né? Deu pra conseguir uns bagulhinhos rica pra ela até. Não é exatamente o que eu tava avisando, mas pelo menos não é um 7 ridículo que não faz sentido, né? É ataque, bônus de cura, não tá ruim. Podia tá muito melhor? Podia, mas isso daí é detalhe também, né? Agora vamos ver se eu vou dar dano. Agora eu tô com o arco certo, né? Ah, ok. Não, não, não. Porra. Tá, não. Melhorou, 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 porra. Porra. Vai falar que não melhorou. Melhorou, porra, melhorou. Aí, ó, quase metade da vida do bicho, melhorou. Dá aquele dano absurdo pra caralho, mas pelo menos é dano, né, velho? Tem que lembrar que a gente tá jogando com uma Amber. Eu tô... Eu errei. Tá, eu acertei um, eu acertei um. Uma eu acertei. Agora pegar os bagulhinhos, bagulhado. Tamo junto pra caralho. E já era, porra. Inclusive, esse time que eu tô usando aqui é bom pra caralho, tá? No caso, nesse Cuba aqui não dá pra usar em nada, mas é legal esse time. É impressionante como esse time encaixa muito bem com a Amber usando numa rotação, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Veio só dois ali, mas dos miles o menor. Agora, a nossa Adin vai pro meia nove. Não, ela vai só pro meia, né? Cara, eu tô com um livro de XP pra caralho, né, velho? Eu nem sei de onde é que saiu essa porra toda, velho. Ou fazer missão vale muito a pena, velho. Você pega livro pra caralho. Uh, ganhei um tirinho. Mil grau pra caralho. Calma aí. A gente ainda se vê um cinco estrelas. Eu duvido pra caralho. Mas só se vê um quatro já é zica, né? É, vida é uma merda mesmo. Ó, ó, ó. Opa, opa. Tão deixando a gente sonhar, hein? Tem mais um tirinho aqui pro pai. Um segundo. Um segundinho aqui que eu tive uma mudança de planos. Ó, é periquito. Tem mil moedinhas aí pro pai? Eu sei que tu tem pra mim. Ah, oito senta só, velho. Aí tu me cacetou, velho. Uh, resina. Tamo junto. Opa, talvez a gente consiga uns artefatos legais. Tem que ver se vai sobrar também, né? A gente tem um sonho, a gente tem um sonho. Deixa eu ver aqui rapidão. Qual é a possibilidade de eu pegar um T4? É, baixa pra caralho, tipo. Não, mas eu confio. Vambora. Ó a minha Iber aí, ó. É. A vida é uma verdadeira merda, né? Eu acho que vai dar pra botar ela nos 70 hoje. Se eu não tivesse pegado aquela resina frágil lá no bule, não daria. Mas como eu peguei, se pá, vai dar. Agora ele vai vir querer me puxar, né? Vai querer me sugar ele, quer ver? Quer ver que ele vai me dar uma chupada? Ó, falei que ele ia me chupar. Ih, cara, ele não morreu. Tudo seu controle, tudo seu controle. Agora vai vir 25 do bagulho que eu preciso, né? Ó, veio 3. É uma evolução. Que bom que eu arranjei essa merda aqui, cara. Se não, eu tava fodido. Aí, ó. Tamo junto, porra. Aí, ó. Mais 100 bagulho. Tamo junto. Vai dar pra fazer o boss mais duas vezes. E ainda fazer uns artefatosinho mil graus ali. Ver se dá bom pra dinho. Inclusive, já vamos fazer o bagulho agora. O cálculo tá certo, né? Eu vou gastar 20 aqui. Vou ficar com 80. Eu consigo fazer o boss mais duas vezes. E mesmo se ele der o drop mínimo, eu consigo pôr meadinho pro 70, né? Faz sentido. Mas se eu te falar, viado, eu acho que aquela porra daquela tiara de taxa crítica ia ser o Zika, tá, mano? Ia ser a calda a calda, hein? Ó, agora ele vai morrer. Agora ele vai morrer. Agora ele vai morrer. Confia, confia, confia. Ah, irmão. O cara isolou meu coelho. Chega perto, chega perto, chega perto, chega perto. Ah, velho. Ele não gritou, velho. Todo esse rolê pro bicho não gritar, viado. Ó, relaxando que pode. Ai, que coisinha mais fofa. Ai, que bonitinha. Relaxando. Ah, relaxando que esse escudinho de merda faz alguma coisa com a Amber Gameplays. Ó, agora vai vir um bagulho Zika. Agora vai vir um bagulho Zika. Ó, ó, ó. Ha, pô, nem pra vir uma flor Zika do baile, né, velho? Ainda vem uma merda. Inclusive, contar uma curiosidade de burrice minha, velho. Eu lembro que quando eu jogava esse joguinho bem lá no começo, eu achava que esses bosses, tipo, impostaz e a planta, tá ligado? Eram bosses que tu podia fazer só uma vez por dia. Eu não sabia que tu podia fazer várias vezes por dia. E assim, você pode falar que eu fui burro, mas é porque todo mundo chamava esse boss de boss diário. Então faz sentido você chegar à conclusão de que você faz ele diariamente, né? Você faz ele uma vez por dia. Mas tem uma curiosidade do Raizé Gameplays, mano. Eu já fui muito otário. Não que eu não seja ainda, né? Penúltima vez que a gente vai matar essa porrinha aqui hoje. E vamos, Pajin. Ó, o piroquinha de japonês dele tá um pouquinho maior. Acho que ele tomou um viagre. Oh, por si. Ah! Filho da puta. Com o mano. Pô, vai, ó. Uhum. Ó, conseguimos três, hein? Vai, Jonah. Brilha, menina. Goa, caralho. Bom, até agora eu tava arranjando o que fazer enquanto o hipostase resetava, mas agora eu não tenho o que fazer, né? Eu vou testar a minha agenda. E eu sei exatamente qual método que eu vou usar pra descobrir quanto que ela cura. Aqui, ó. Tamo junto. O meu Benete tem 30k de vida. O meu plano é o seguinte. Beleza, missão cumprida. Puta que pariu. Tinha esquecido que a Member tinha morrido, viado. O meu plano agora é olhar pra paisagem por 30 segundos. Ó, tem um cílio ali. Hum. Caralho, esse jogo é bonito, né, velho? Ó, tem outro cílio ali, mano. Ó, louco. Tem várias coisas no jogo pra fazer, né? Mais 9 segundos. Ah, tem um bagulho ali também, ó, pra acender, ó. A Member vai brilhar. Então, eu acho que já passou. Meu Benete tem 30k de vida. A minha Jean, eu não acho que ela vai fazer isso, né? Mas se ela curar a vida inteira do meu Benete, vai ser do caralho. Vamos ver. Nossa, tá triste o bagulho, hein, mano? Ah, vai. Ok, ela curou uns 9k e pouquinho. Quase 10k. Ok, vai. Ó, pro Madin, level 60, com nenhum artefato upado, acho que tá bom, né? Consego dar uma upadinha mil graus nesses artefatos aqui? Só de memes? Ah, porra, esse artefato aqui tá zica, né, cara? Eu vou upar. Aposto dois pontos que vai vir em defesa. Ó, toma ali a defesa. Ah, cara, que vida de bosta, velho, na moral. Agora vai vir dano. Ah, veio taxa. Não, tá bom, taxa. Na realidade, taxa é até melhor pra Jean, né? Ó! Veio vida, ok. Não, vida, porra. É bom pra Jean tancar, né? Pra Jean tancar dano e tal. Zica. Acredito eu que o cubo já resetou, né? Eu poderia usar a Bárbara aqui, né? Só que o foda é que a minha Bárbara não funciona com esse cubo, né? Porque não dá pra aplicar Pyro nele. Ele faz redemoinho na hora. Cara, eu vou pelo roleplay, vai. Eu vou pelo roleplay. Deixa eu arrumar os artefatos dela também. Uhum. Ó, a minha teoria é a seguinte. Ela não vai gritar nunca. Mas quando ela gritar, vai doer pra caralho. Vambora que não tem como dar errado. Ikuyo, Bárbara, ikuyo. Eu confio, cara. Eu confio que a minha Bárbara desce o cacete nesse bicho aqui, véi. Só que seria Zica até o ult do Benete também, né? Pra fortalecer o corre do pai. Toma aí, ó. Receba. Ah, qual é? Até que, é... Assim, não tá incrível, entendeu? Mas é porque ela tá sem arma do Neuvilete ainda. Quando ela pegar, vai ficar foda. Aí, ó, cara. Aí, ó. Perfeito, mano. Tá bom, porra. Tá bom pra caralho aí, ó. Receba. E nem é isso que ela faz. É isso daqui que ela dá dano, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vou reclamar, não. Vai atacar ou... Ou... Tá difícil, mano. Aí, isso aí. Boa, boa. Ele tava pensando um pouco no que ele ia fazer. Calma. Ele tava em choque com a minha Bárbara. Ele não sabia o que fazer. Aí, ó. Aí, porra. Ah, tava moscando. É só usar o ataque carregado que tá de boa. Eu devo ter uma tara pra tá carregado, velho. Quase todos os bonecos que eu uso envolvem isso. Vem sem medo. Vem sem medo. Vem tranquilo. Tamo junto, porra. Agora, a minha Jean vai tá a mil grau, né? Agora, a gente bota ela no 70. Pou! Deixa eu botar ela no 69 aqui, rapidão. Muito bom. Perfeito. Não vou botar ela no 70, porque 70 é um número feio. Deixa eu ver os talentos que ela desbloqueou. Ah, após usar a Breeze, Dandera, regenera 20% de energia. É, ok, vai. Ah, ao acertar um ataque normal de Jean, possui 50% de chance de regenerar a vida equivalente a 15% do ataque de Jean. Ok. Quando a culinária perfeita é feita, e uma comida com efeito de recuperação, tem uma chance de 12% de receber o dobro de produção. Hum, é uma bela de uma passiva merda num personagem 5 estrelas, que é uma merda, né? Brincando, a Jean é legal. Tem como botar o talento de novo? Deixa eu ver. Vamos ver se dá pra botar o talento. Eu acho que dá pra botar no 6, né? Puta merda, aqui a bala ficou faltando um. Calma aí. A síntese vai salvar nós. Vamos lá, a síntese. Eu nunca te... Caralho, a Jean tem um bundão. Calma aí. Um segundo, um segundo, um segundo. Isso daqui é importante. Caralho, Jean. Ô, louco. Parabéns, viado. Voltando à programação normal. A síntese vai salvar nós. Eu achava que eu era entupido até o cu desses livrinhos, ué, até que eu tenho pouco. A Laila vai salvar nós, ó. Se liga. A Laila vai fazer a boa. Fez a boa, caralho. Tamo junto. Eu botei pra fazer 1 ou fazer 2? É, se pá deu pra fazer 2. Enfim, na dúvida, a Laila é inútil. Agora vai dar pra botar no 6, né? Essa porra. Tome. Agora, vamos testar a Ikuyo. Ver se ela com a Jean ficou gostoso. Ela tá com sombra verde. A Ikuyo tá com a build certa. Não tá, não? Tá com a build certa. É a velha build que não critar nunca, mas quando critar vai doer pra caralho. E vamos lá testar. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Não sei ainda se essa é a melhor... Ah, agora deu dano. Agora deu dano. Não critou, mas quando critou bateu. Ok, não. Beleza, beleza, beleza. Tranquilo. Ó, quando tiver com a arma do Neuvilete, o bagulho vai ser louco. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. A gente, basicamente, upou uns 20 níveis da nossa Jean. Pegamos artefatozinho pra ela. Não ficou a melhor coisa do mundo, mas é melhor do que nada. Vídeozinho bem mais simples, porque é aquele bagulho que eu falei, né? Vídeo semanal vai ser simples. Quero que vocês se fodam. Quando eu demorar pra caralho, aí vocês podem ter certeza que vai ser um vídeo foda. Olha que bonitinho. Pô, podia ter usado pra upar nível, né, Jim? Jogou fora o bagulho. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e... Ah, mano, vai se fuder.